Um rapaz de 29 anos, ele morreu em um homem de 42, ficou ferido depois de ser atingido por disparos de arma de fogo na zona rural de Durandé. Presta atenção nessa ocorrência. De acordo com a polícia militar, o carro chegou no distrito de São José da Figueira e o motorista atirou contra as vítimas que estavam sentadas em um banco na rua. Jaconias Leandro da Silva, de 29 anos, morreu no local. Já o homem de 42 anos, ele foi socorrido para o posto de saúde de Durandé e depois então encaminhado ao hospital César Leite, que fica em Manhoaçu. Ainda segundo informações da polícia, a motivação do crime pode estar relacionada ao tráfico de drogas. O responsável pela ação criminosa ainda está sendo procurado pelas forças de segurança. É, que coisa, né?